Em São Francisco Em noite em Luarada Não vá pescar sem vaca Bem lustrada No São Francisco Em noite em Luarada Só vá pescar com vaca Bem lustrada No corpo d'água Cor de cobre e vanceira Na esfera, na espreita De maldade e traiçoeira No corpo d'água Cor de cobre e vanceira Na esfera, na espreita De maldade e traiçoeira No sopra vem, vem, vem Opa virada Vira canoa O que sobra é quase nada No sopra vem, vem, vem Opa virada Quebra canoa Se sobra é quase nada Caboclo d'água Cor de cobre e vanceira Solitário, culideiro Maltratando os canoeiros Caboclo d'água Cor de cobre e vanceira Solitário, culideiro Maltratando os canoeiros Espete a faca já No fundo da bacacá Que ele se afasta Tá, magia de proteção Espete a facacá No fundo da bacacá Que ele se afasta Pro escuro do grondão Caboclo d'água É de tudo o meu sertão Do tempo velho Tempo de assombração Só quem já viu pode contar O nosso cisma E o barranqueiro se beise Todo pra contação Caboclo d'água Não é imaginação É coisa séria E noite de encantação Jovem mochil pode contar Com a erguia E canoeiro arruma Jura de proteção Espete a faca já No fundo da bacacá Que ele se afasta Tá, magia de proteção Espete a faca já No fundo da bacacá Que ele se afasta Pro escuro do grondão Espete a faca já No fundo da bacacá Que ele se afasta Tá, magia de proteção Espete a faca já No fundo da bacacá Que ele se afasta Lá Pro escuro do grondão Eu vim salvar terreno Eu vim salvar terreno A volta do mundo é grande O poder de Deus é maior Eu vim salvar terreno Eu vim salvar terreno A volta do mundo é grande O poder de Deus é maior Eu vim salvar terreno A volta do mundo é grande O poder de Deus é maior A volta do mundo é grande O poder de Deus é maior Amém.